A Dona Josélia foi uma coisa trágica, né? Como a senhora pode contar que não foi o flagra desse fato? Boa tarde. Infelizmente, o abuso aconteceu nesse sábado que passou. O sábado agora fez oito dias. Ele levou minha filha para o marçado com o intuito de ensinar ela a pilotar moto. E lá, quando ele chegou, aconteceu. Fez tudo o que tinha para fazer, que não adianta a gente falar aqui, né? É muita nojeira, muita sujeira. Infelizmente, desde 2018 que veio acontecendo isso, mas eu só vim ficar sabendo sábado porque eu achei minha filha triste, deprimida. E eu sentei e chamei ela para conversar. E ela se abriu comigo e falou tudo o que ele tinha feito com ela e quando já havia acontecido os abuso. Ela é abuso, você fala, com quantos anos? A idade dela é abuso? Ela tem 11 anos. Os abuso começaram? Com 10 anos. Com 10 anos. Quer dizer, há mais de um ano que a sua filha estava sendo abusada. Isso mesmo. E a senhora quer justiça? Quero justiça, que ele pague por tudo que ele fez. Que bote ele lá na cela e alguém joga a chave fora. Esqueça que tem gente lá, tem um monstro lá dentro. É isso que eu quero. Justiça. Obrigada. Obrigada.